D.F. 1 de volta, 17 para 1, a gente volta a conversar também com a repórter Caroline Dulley, que acompanha desde cedo aí esse 18º dia de buscas ao assassino Lázaro Barbosa. As informações do momento, Carol, por favor. Pois é, Fabiola, a informação mais atualizada que nós temos é que, segundo fontes policiais, o caseiro Alain Santana, que foi preso na quinta-feira e liberado nesta madrugada, ele viria com as forças policiais aqui para a região para ajudar nas buscas, na caçada a Lázaro Barbosa. Lembrando que esse caseiro, ele é da região, ele trabalha aqui, ele mora aqui, e ele viu, segundo o depoimento dele, Lázaro Barbosa na propriedade onde ele trabalha. Então, essas buscas da polícia estão restritas a uma área menor, antes eram 10 quilômetros quadrados, agora são 3 quilômetros quadrados, e nós estamos aqui nesta estrada de terra que leva justamente a esta fazenda, que serviu de esconderijo para Lázaro Barbosa. É uma área com muitas propriedades rurais, são mais de 2 mil lotes, então é muita coisa para a polícia revistar. Além disso, a gente tem aqui uma bifurcação de estrada, e essas duas estradas lá na frente se juntam a uma área ecológica. Muita mata, muita terra. Veja na reportagem. Quem segue pela BR-070 na região do distrito de Girassol, é parado em duas barreiras da Polícia Rodoviária Federal. A ordem é revistar todo o veículo que passar por aqui. Dá uma olhada aqui, tá? A segurança continua reforçada, em esquema de plantão de 12 horas de trabalho. Nenhum detalhe passa despercebido, não importa o tamanho da carroceria do caminhão. Nesta estrada de terra, na zona rural, mais um bloqueio. Só a polícia e moradores passam deste ponto. Este é o caminho que leva à propriedade, onde o chacareiro Elmi Caetano e o caseiro Alaen Santana foram presos na quinta-feira, acusados de ajudar Lázaro durante a fuga. Segundo a polícia, o foragido ficou cinco dias escondido na sede da chácara, com a permissão do dono. Ali fazia-se refeições e dormia em um dos quartos da casa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, todo o material apreendido no esconderijo de Lázaro foi levado à perícia. O resultado ainda não será divulgado para não atrapalhar as investigações. Hoje, a área das buscas foi reduzida de 10 quilômetros quadrados para 3. A força-tarefa se concentra numa região de chácaras, onde Lázaro ficou escondido nos últimos dias. Segundo informações policiais, só neste trecho existem pelo menos 2 mil lotes rurais, a maioria com moradores, criação de animais e plantações. Este casal tem uma chácara na área restrita. Há dois dias não aguentou a pressão e abandonou a casa. Quando voltou, encontrou os portões abertos. A gente não sabe quem foi, a porta das casas abertas, a garagem abertas. A gente não sabe se foi a polícia que foi dar alguma verificada ou se é outras pessoas. Mas não mexeu dentro de casa nada. Só que na casa não mexeu, então a gente fica desorientado com uma coisa dessa. Mesmo com medo, o casal precisa alimentar os animais. Agora nós estamos indo lá só para levar a comida para os bichos e tentar voltar, porque ficar lá não tem condições. E o medo agora? A gente está descendo com medo. Desde que as buscas começaram, cerca de 270 policiais estão mobilizados na operação. Mas nesta semana, o contingente chegou a 420. Segundo fontes policiais, por dia, a operação de captura de Lázaro custa aos cofres públicos 1 milhão e 200 mil reais. Em 18 dias de buscas, a força-tarefa já teria alcançado os 18 milhões de reais. Nesse período, a polícia já esteve frente a frente com Lázaro duas vezes. Houve troca de tiros, mas o bandido conseguiu escapar. Para o secretário de Segurança Pública de Goiás, o cerco está se fechando para o criminoso. Nós estamos apertando o bloqueio, apertando cada dia mais, apertando as diligências. Temos trabalhado de uma forma um pouco mais cirúrgica, em cima de informações mais consistentes. Cada dia a gente está chegando mais perto. Eu acredito que a gente não esteja tão perto dele como estivemos hoje. Estamos mais perto do que nunca hoje. Mas também não posso cravar uma data. A polícia disponibilizou um disque-denúncia. Desde que começou a funcionar, já recebeu 5.300 contatos. O problema é que 95% das informações repassadas pela população não contribuíram com as investigações. Daqui a pouco a gente volta a falar mais notícias sobre as buscas pelo assassino Lázaro Barbosa. Vamos ver agora como está a média móvel de mortes por Covid.